Tem sido comentado recentemente no meio científico rural o aparecimento de uma lagarta híbrida, ou seja, formada pelo cruzamento de outras duas espécies. Trata-se de uma praga formada entre o cruzamento da lagarta helicoverpa zea, que é mais conhecida como lagarta da espiga do milho, e também a lagarta helicoverpa armígera, muito conhecida entre os agricultores do Brasil. O aparecimento desta praga na natureza foi confirmada por uma agência australiana, e essa agência trouxe o seguinte comunicado ao setor científico rural recentemente. A combinação de ambos é um preocupante híbrido, sem barreiras geográficas, capaz de ser altamente resistente a inseticidas e possuir uma maior gama de plantas hospedeiras. Está aí a informação, então, da Agência Australiana de Investigação Científica. Segunda-feira, dia 21 de maio, a Embrapa, aqui no Brasil, lançou uma nota técnica, Fabiano, a respeito deste assunto. Exatamente, Juliana. Vamos ver os dados, então, da nota técnica da Embrapa. Você acompanha conosco, porque é um alerta importante em torno da produção agrícola do Brasil. A compatibilidade reprodutiva entre as espécies de lagarta helicoverpa armígera e helicoverpa azéa tem permitido a ocorrência de insetos híbridos no Brasil desde 2012, sem que haja alterações significativas no manejo do algodão, da soja e também do milho. Passando aqui a continuidade da tela, você vê aqui que, embora a helicoverpa armígera tenha causado problemas ocasionais em algumas regiões, não foram observados impactos econômicos nos sistemas agrícolas brasileiros, por conta da ocorrência destes híbridos no país. E a Embrapa continua. Desta forma, é preciso prudência ao elaborar conclusões relacionadas aos híbridos. Não podemos minimizar o problema, ou seja, desconsiderar a ocorrência e os impactos potenciais e nem maximizá-los, vislumbrando catástrofes nos agrosistemas. Aqui, nota técnica da Embrapa soja e Embrapa cerrados falando sobre este assunto. A Embrapa conclui informando que vai dar continuidade aos estudos sobre o processo de tornar-se híbrido as helicoverpas zéia e armígera para aprofundar o conhecimento e ter mais segurança em torno dos diagnósticos.